Pessoal, vamos falar das novidades da eleição desse ano. O Lula está culpando o Bolsonaro por ele não sair na rua. Olha que coisa. A culpa agora é do Bolsonaro, dos bolsonaristas. Vocês vão entender essa notícia. Essas notícias foram sugeridas por Urubu Capão, Doutor Siri e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui, olha só. Agora está explicado por que o Lula não sai à rua. Ele não quer sair à rua por quê? Porque os bolsonaristas ficam cercando a agenda dele. É, meu amigo, pelo visto tem um monte de bolsonaristas, né? E curioso, cadê aquele pessoal lulista todo que tem nas pesquisas aí, que diz que está com 400% de vantagens sobre Bolsonaro ou Lula? Cadê esse pessoal para se defender, Lula? Eles não aparecem lá, não? Porque, olha só, até quando o Bolsonaro sai na rua, de vez em quando tem alguém vaiando ele lá, tem criticando. Isso tem sempre, pô. Sempre tem alguém que vai criticar, que vai vaiar, que vai tentar jogar ovo. Isso sempre tem, faz parte da política. Agora, o Lula, curiosamente, acha que não os bolsonaristas e coisa e tal. E cadê os lulistas? Onde é que estão os lulistas nessa história, Lula? Os lulistas têm 426% de votos a mais do que Bolsonaro, pô. Como é que está? Olha a data folha, pô. Olha que impressionante. E aí, ou seja, na prática a gente sabe o que é. Realmente o Lula não tem apoio nenhum. Mesmo o pessoal que eventualmente pensa em votar no Lula, não apoia o Lula de forma alguma. É aquela situação de que tem até vergonha de dizer que apoia o Lula, porque, caramba, o cara é um ladrão, o cara é um corrupto. Todo mundo sabe disso. Enfim, segundo o Lula aqui, o problema é o que os bolsonaristas fazem ser com a agenda do Lula. Não importa onde que o Lula apareça, tem bolsonarista do lado. Que curioso isso, né? Que coisa. Mas Bolsonaro está perdendo a eleição, está perdendo as pesquisas todas. Impressionante. E com essa brincadeira do Lula, dele não correr atrás de alianças, dele não conseguir trazer alianças, porque, lembra, é isso que eu falo pra vocês, o objetivo dessas pesquisas dando uma larga vantagem pro Lula é justamente trazer aliança. O Lula está precisando de aliança. Ele não consegue se alinhar com ninguém. Ninguém quer botar o nome pra queimar junto com o Lula. Tirando o Alckmin, que agora já está totalmente queimado também, então meio que nem faz diferença. O Lula está com problemas no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, no Rio, ele conseguiu meio que unir ali os partidos da base dele. Olha só. A base do Lula nessa eleição é a menor que ele já teve em toda a história. É só a mesma esquerda. PT, PSOL, PCdoB, aquele PSOL que é a mesma extrema esquerda. E mesmo esta base, que ele está conseguindo reunir em São Paulo, no Rio e coisa e tal, lá no Rio Grande do Sul ele não conseguiu. Porque o PSOL lançou um candidato, o PSB lançou outro. No final das contas tem um monte de candidato de esquerda lá no Rio Grande do Sul. Isso é um fenômeno parecido com o que está acontecendo em alguns outros países da Europa, que com a esquerda perdendo força, aí eles não querem coligar mais. Eles querem cada um lançar o seu candidato e aí é melhor ainda, porque aí perdem mais rápido. Ou seja, já está todo mundo imaginando lá em Porto Alegre que o mais provável é que o Eduardo Leite se candidate a governador lá no Rio Grande do Sul e ganhe lá. Deve haver também e tem a competição do Onyx Lorezoni, que será o candidato bolsonarista. Ou seja, a esquerda já está meio que sabendo que a disputa vai ser PSDB e Bolsonaro. Não vai ter... a esquerda não tem nem chance. Então botaram um monte de candidatozinho lá e isso, lógico, atrapalha o Lula. O jornal tenta dar uma ajudada para ele, falar que Ah, eu voto no Leite, que é o voto... vai votar no Leite para governador e no Lula para presidente. Mas certamente, meu amigo, fica mais complicado isso daí. No mínimo, o palanque o Lula não vai ter lá no Rio Grande do Sul. E mesmo com isso, eu não sei não, o pessoal lá no Rio Grande do Sul não costuma reeleger governador, não. A chance do Onyx Lorezoni levar essa é muito grande no final das contas. Enfim, outra coisa curiosa que aconteceu ontem foi o Lula dizendo que o Alckmin foi contra o impeachment da Dilma. Não que ele não está nessa turma que votou contra o impeachment. Não, sim, ele votou. O Alckmin estava junto com o pessoal do PSDB. O PSDB apoiou o impeachment da Dilma. Todo mundo apoiou o impeachment da Dilma. Só o PT que ficou nesse negócio de xingar golpe. Não, que foi golpe, que não sei o que lá e coisa e tal. Está nessa negação até hoje. A imprensa quer ajudar e coisa e tal. Mas todo mundo sabe que não foi golpe coisa nenhuma. Golpe foi o STF livrar a cara do Lula. Isso foi um golpe. O impeachment da Dilma tinha mais do que motivo para fazer o impeachment dela. Ela devia realmente ter sido banida da política. Acabou sendo, né? No final das contas, na prática, acabou sendo. E olha, essa sina vai acabar acontecendo com o Lula também. A Dilma, olha o que aconteceu com ela. O STF não quis punir ela com perda de direitos políticos e coisa e tal. Mas ela não conseguiu se reeleger. E duvido que ela consiga se reeleger novamente para qualquer coisa. Ou seja, o STF quis ajudar a Dilma. Não adiantou nada. O povo fez o papel do STF e tirou a Dilma da política. E com o Lula vai ser a mesma coisa. O STF está ajudando o Lula. Não, condenou ele de tudo. Cancelou o processo. Liberou o cara e coisa e tal. E sabe o que vai acontecer? O povo vai te julgar, Lula. Pode ficar tranquilo. Bom, e lógico, o Lula não tem alternativa. Ele defende diálogos com políticos que votaram para tirar a Dilma. É lógico, se ele não fizer isso, ele não vai conversar com ninguém. Porque todo mundo votou para tirar a Dilma. Tirando o PT ali, a galerinha em torno do PT ali. Que é a cambada de capacho, ele não precisa conversar com esse pessoal. Ele dá ordem, ele não conversa. Para ele conversar com alguém, precisa ser alguém que votou contra a Dilma. Lógico, só tem essa opção, né? E o problema do Lula com isso é que no final das contas fica suando a hipocrisia, né? Como foi a fala dele com o Alckmin? Dizendo que não, que ele não votou, não sei o que lá. Ah, é, o Lula mente mesmo, ninguém se importa com isso. Mas, mais do que isso, fica aparente a hipocrisia deles, né? Porque eles ficam gritando golpe. Ué, se foi golpe em 2016, se tiraram a Dilma na mão grande, então como é que você está associando com esse cara? Como é que você está abraçando com ele aí, está dizendo que tudo bem, vamos conversar e coisa e tal? É o tipo da coisa que soa muito hipócrita no final das contas, né? Bom, não vai ter debate, aparentemente. O Lula não quer saber de debate, lógico, não tem nada a apresentar, não tem ideia nenhuma a apresentar. Qualquer coisa que ele falar no debate, já provou a pensar? Qualquer coisa que ele falar no debate, não porque nós vamos fazer, não sei o que lá, a outra parte pode virar para ele e falar, por que você não fez da outra vez que você foi presidente? Por que daquela oportunidade que você ficou oito anos no poder, você não fez esse tipo de coisa? Por que agora vai fazer? Enfim, Bolsonaro também disse que não vai participar de debate, ele está certo também, está ganhando a corrida, vai se eleger com facilidade, para que se expor em debate? Então, ao contrário do Lula, que realmente não tem o que falar, não tem o que dizer, qualquer coisa que ele diga é ruim, Bolsonaro não precisa se expor, ele tem toda a chance de ganhar, para que se expor em debate? Acho que não vai ter debate e acho pouco provável que tenha segundo turno, né? O Bolsonaro falou que em tese participaria de debates num eventual segundo turno. Mas eu não acredito que tenha segundo turno nessa eleição, está tudo caminhando para Bolsonaro ganhar no primeiro turno mesmo, né? E bom, a gente tem mais algumas informações políticas aqui, a gente já falou isso, na verdade, acho que não é novidade, isso eu estou reforçando aqui porque sai no jornal a coisa que a gente já falou aqui há um tempão lá atrás, né? E só para ficar constando aqui, olha, está vendo? Eu avisei, eu falei que ia acontecer isso. Apesar do apoio formal a Tebet, MDB faz acenos a Lula ou Bolsonaro em metade dos estados. Na verdade, eles botaram Lula e Bolsonaro aqui porque Lula é dois ou três estados lá no Nordeste e Bolsonaro é um monte de estado no resto do país todo. Então, é muito mais para Bolsonaro do que para Lula no final das contas, por isso que eles botaram o nome dos dois aqui junto para não ficar feio para o Lula, né? Mas a ideia era essa mesmo, a Tebet ia ser candidata justamente para liberar o pessoal para fazer acordos nos estados, para apoiar quem quisesse e a maior parte do PMDB ou do MDB vai para Bolsonaro, não tenha dúvida alguma. E a mesma coisa aconteceu com o Bivar aqui também, está vendo? 31 do 5, é a imprensa confirmando o que a gente já falou lá atrás. A União Brasil lança Bivar, mas o partido libera apoio a Bolsonaro. Óbvio que ia ser isso. É óbvio que Bivar e Simone Tebet são nomes que os partidos lançaram só para não dizer que, ah não, baixamos a cabeça para Bolsonaro. Não, eles vão lançar o candidato ali, mas eles sabem que se eles fizessem um candidato de verdade, com chance, coisa e tal, teriam que se isolar de Bolsonaro e, com isso, iriam perder muitas cadeiras no Senado, perder muitas cadeiras na Câmara. Então, o jogo desse pessoal é conseguir eleger governador, eleger deputado, e com isso vão acabar, precisam se ligar a Bolsonaro, porque sem Bolsonaro, meu amigo, não tem voto no Brasil, né? Enfim, é isso daí. O Lula está cada vez mais forte nas pesquisas, mas só lá, só nas pesquisas. Saiu das pesquisas, meu amigo, não é forte em lugar nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.